Juntamente eu, com meu governador, conseguimos o kitnet, conseguimos também. O Márcio Ciel aqui não tem internet, hoje já tem. Qualquer pessoa queira falar com alguém lá em São Paulo, chega aqui, aí Ciel, bota a senha aqui, Ciel, bota. Então já entra em contato com o pessoal lá em Fortaleza, São Paulo, queira que seja. Outra coisa, o futebol aqui estava parado. Primeiramente, eu criei os pepas. Quem tiver de pepa aí, levanta a mão aí e pode vir para a vontade. Depois, criei os pepinhas, são tiros na casa. E depois tem as pepinhas também, entendeu? E outra coisa, eu quero levantar o futebol na Baixa do Maracujá e no Santo Antônio, que são dois campos lá parados. Basta o pessoal lá tomando cachaça todo domingo. Tudo bem, a cachaça é boa, mas com controle. Agora o futebol jamais pode cair, jamais cair. Eu quero agradecer aqui a todos e passar a palavra para o meu governador.